Estas imagens mostram um homem furtando uma moto no centro da cidade de Piripiri. A moto está estacionada e ele chega, monta e faz uma manobra para ligar e sai logo em seguida. Esta é a câmera que registrou toda a ação e o local do crime foi justamente aquele onde se encontram todas aquelas motos. O que impressiona é a facilidade e a tranquilidade em que foi praticado o crime. Após cometê-lo, ele fugiu justamente por essa rua, Rua Santos Dumont, no centro da cidade de Piripiri. Um detalhe que chama a atenção é que a proprietária do veículo não havia deixado a chave no contato. Mas mesmo assim, parece que a marginalidade consegue maneiras, instrumentos capazes de burlar a segurança da engenharia aplicada na ignição da moto. O veículo mais popular do país e que mais é alvo de furto e de roubo também. Semanalmente, a polícia de Piripiri tem recuperado motos ao passo em que elas têm sido subtraídas de seus proprietários. Nas mãos dos criminosos, muitas delas são usadas para praticar novos crimes ou simplesmente são escondidas para depená-las e vender cada peça.